Lucario? Deixa eu falar pro jogo de Lucario. Vamos jogar Lucario. Bora. Eu vou fazer a boa de jungle aqui, será? Eu acho que vou ter que fazer a boa de jungle aqui, né? Ou Cinderace Fight. Qual que é o combo dele? Beleza. Tão apanhando lá em cima, deixa eu ir. Eu vou armar. Que coisa está? Vamos, família. É, o Scorbunny está no meio, né? Então acho que eu vou jogar aqui nessa lane mesmo. Só que o Crystal está subindo, mano. Desce? Isso. Bom, quero ver como é que vai ser o Lucario no late game. No early game ele é bom. Ah, eu quero ver no late game se ele vai ficar bravo ainda. Eita porra. Ah, eu fugi. Bora, bora, bora. Ele morreu. É, ele é bem forte no early. Ele é bem forte, ele é bem forte. Estou matando tranquilo até. Lógico que eu não vou levar o time todo, mas... Estou matando até que tranquilo. Volta, 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 volta. Fazer o Rotom? Hum, apanhei muito agora. Preciso de ajuda, família. Bom, eu fiz um double kill, mas a galera não está me ajudando muito não, né? O Rotom está quase morto, mano. Eu vou lá fazer. Ah, fez, fez. O Clamona fez. Vou chegar lutando, mano. Tô nem aí. Não, eu tenho mais abelha, mano. Droga, mano. Mas tá bom. Eu tô mirando mal, mano. Eu tô mirando mal. Eu tô usando a mira automática. Eu tô esquecendo de mirar. No celular é bem melhor de mirar mesmo. Mas tá bom. Mesmo assim, eu tô batendo bastante. Tem mega? Ainda não tem nenhuma mega. Errei tudo. Preciso pegar esse Ivysaur. Boa. Beleza. Vai aparecer mais um Rotom aqui. A gente faz e ganha o jogo, se tudo der certo. Acho que eu não entendi a ult dele. Beleza. Vem, pode. Depois você tapou. Mamei, 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 mamei. Ah, meu furo. Ah, lagou. Ele lutou. Ele lutou errado, eu acho. Mas eu mamei. Nossa, lagou na hora. Mamei. Vai aparecer os Apidus. Tá meio empatado o jogo. Esse tá muito ofensivão. Não gosto muito desse tipo de jogo, não. Mas tudo bem. Tá muita torre caindo. Muita base caindo, tá ligado? Eu prefiro um jogo mais safe. Mas tudo bem. Tem que aprender certinho as mecânicas de cada boneco e tal, né? Cada porquê bom. A briga tá espancando lá embaixo, ó. Vamos ver se eu faço o Rotom aqui, pô. Tô sozinho. Será que eu ulto no Rotom pra fazer ele? Vale a pena? Vou voltar. Ah, é tipo um Outer Sphere. Saquei. Mas eu acho que tem que apertar duas vezes. Beleza. Sumiu. Ah, sumiu. Mentira. Calma, deixa eu botar um jogo de Pokébola aqui. Nossa, ele botou 100, mano. Acho que a gente vai perder esse jogo, hein. Beleza. Ó, tá vendo? Tem dois deles que caíram. E a gente não vai pros Áperos. Nunca. Eles tão nos Áperos. Só que eu vou morrer aqui se eu tiver que lutar sozinho. Você vai morrer. E morreu. Ah, mano. Tim, me ajuda, Tim. Que tipo de L.O. é esse? Poké L.O. Ó o pó quebrado. Vai, eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Perdeu. Derrota. Porque, tipo, a gente conseguiu uma vantagem. 5x3 é uma boa vantagem, tá ligado? A gente ia pro... Pros Ápidos. E se eles tentassem contestar, ia ser uma batalha 5x3, pô. Mas a gente nem tenta, pô. Por isso que eu fico bolado. Eles tão jogando bem também. Guardaram as ult e tudo. Eu errei minha ult. Levei um. Morri pro Nine Tails. Mataram o Nine Tails. E agora eles vão tentar fazer os Áperos? Não é possível. Agora eles vão fazer os Áperos? Agora não dá mais. Agora já era. Agora ele já perdeu. Tu entende o que tá escrito ou tá indo a fé? Eu não entendo o que tá escrito, mas eu joguei no celular quando tava em inglês. Então eu tenho uma noção dos golpes e tal. E já tem tradução dos golpes, né? Claro que os menus é impossível. Até que a gente perdeu por pouco. Até que a gente perdeu por pouco. É, acho que o cara é melhor no early game mesmo. No late eu já senti um pouco mais de dificuldade.